Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Mais efeitos especiais aqui. A gente vai brincar um pouquinho com o CSS 3D. Ok, vamos lá. Opa. Desse jeito. E eu vou colocar aqui um div. Simplesmente, cujo ID vai ser card. Esse div vai ter o H1. E um P. Desse jeito. E aí, vamos lá. Vamos escrever aqui um style. E aí, nesse style, a gente vai fazer give. Vai ter position. Absolute. Top. 100 pixels. Left. 100 pixels. Width. 200 pixels. 300 pixels. Height. 300 pixels. Background. Uma cor assim. Padding. De 20 pixels. Vai deixar daquele jeito que eu gosto. A gente vai colocar... BoxSizing. BoxSizing. BorderBox. Nesse div. Você quer que eu põe a borda também, né? Desse jeito. Tô tudo na mesma janela aqui. Aqui. Pronto. Muito bom. Tá aqui, ó. Meu div. Ah, vou inverter as proporções aqui, porque ficou ruim de usar. Aí, melhor assim. Ok? Bom, é isso aí. E agora eu vou mexer nele. Mas vou mexer usando aqui o console do próprio Chrome. Então, vamos lá. Vou colocar... No ElementStyle aqui, uma propriedade Transform. A propriedade Transform, ela pode receber vários valores diferentes. E eu vou começar com os valores de Rotate, para você entender o básico. Então, RotateX, eu vou colocar 10 degrees. Ok? E vou aumentar. Olha só o que acontece. Então, eu tô rotacionando no eixo X esse elemento. Ok? Vou deixar aqui o 30 deg, assim mesmo. Vou colocar um espaço e vou colocar aqui RotateY. E vamos rotacionar num outro sentido. 10 deg. Olha lá. E vou aumentar aqui, para você entender. Olha lá. Ok? Tô rotacionando ele no sentido do eixo Y. Legal? E eu também posso rotacionar no sentido de Z. Vou colocar 10 deg aqui. E vou mexer para você ver o sentido Z. Ok? Legal? Então, X vai fazer assim. Y vai fazer assim. E Z vai fazer assim. É isso aí. Sempre esse movimento. Legal? Então, tá aí. Com isso, a gente já consegue fazer efeitos aqui. Efeitos até razoavelmente simples aqui com CSS. Coisas como, por exemplo, olha só. Vou fazer assim. Transition é transform em um segundo. E o div com hover. Vai ter transform em um segundo. Vai ter transform em um segundo. Vai ter transform em um segundo. Rotate X 20 graus. Rotate Y 20 graus. Rotate Y 20 graus. Rotate Z 20 graus. Vai dar só uma deslocadinha. Então, se eu passo o mouse em cima. Olha lá. Ok? O elemento está se mexendo ali, né? Legal? Tranquilinho. Facinho, né? Muito bom. Poderia exagerar aqui. Fazer rotações bem mais. Virar completamente em todos os eixos. É até difícil manter o mouse em cima. Quando ele está rotacionando. Tira o mouse. Legal? E é claro. Ao invés de hover, pode ser uma classe. Disparada via JavaScript. Do jeito que você quiser aqui. Não tem problema. Ok? Bom. Isso aqui está feito. Legal aqui. Agora, a gente vai mexer em uma outra coisa. A gente vai incluir nesse negócio. Proporção. Então, como é que eu faço isso? Quem é o pai desse give? É o body, né? Então, no body, eu vou colocar transform style preserve 3D. Acho que é assim. Isso. E vou colocar perspectiva. Eu não sei se pode pôr nele mesmo. Ou se tem que colocar no pai. 400 pixels. Vamos ver o que acontece. Isso aí. Olha só. Então, agora você está vendo que quando você faz o movimento acontecer. A gente adicionou perspectiva. Então, eu vou deixar para o padrão ele só um pouquinho rotacionado. Assim. Só para você ver a perspectiva acontecendo. Então, está lá. Ele está rotacionado. Eu vou aqui no body e vou remover a perspectiva. Ok? Essa é a rotação sem perspectiva. Essa é a rotação com perspectiva. Então, com perspectiva dá a impressão de que você está em um ambiente 3D mesmo. As coisas se deformam. O que está mais perto de você fica maior. O que está mais longe fica menor. E assim por diante. Ok? Então, está aí. Com perspectiva dá para brincar com outras propriedades também. Então, tem uma propriedade que eu queria brincar aqui que você vai entender que é a propriedade translate. Então, aqui olha só. Eu vou colocar um translate x 100 pixels. E vou mexer nessa propriedade para você ver o que acontece. Legal? Então, estou fazendo o objeto se mexer no eixo de x. Fazer ele se mexer no eixo y. E note que isso aqui respeita a proporção. Então, ele vai ficar pequeno quando for se afastando. Vai ficar grande quando for chegando perto. Ok? Olha aí que legal. E dá para fazer translate também no eixo z. Que vai mexer na profundidade do objeto. Então, olha só. Ele vai chegando mais perto. Vai chegando mais longe. Legal? Então, com isso aqui a gente consegue com facilidade mexer no objeto aí. Fazer proporções e tudo mais. Olha. O efeito da transição e tal. Dá para fazer efeitos 3D de verdade na sua página aí. Usando só CSS. Está vendo? Nada, nada, nada de JavaScript. Beleza? E não é complexo. Você parar para pensar bem. Você tem 3 eixos de rotação. 3 eixos de translação para poder mover o objeto. A perspectiva. O que é a perspectiva? É a distância do observador. Isso aqui é interessante. Talvez seja útil para você. Então, eu vou lá no bar. Estou com essa perspectiva de 400 pixels. Está vendo? Eu vou chegar mais longe. Opa. Mais longe para o outro lado. Então, conforme eu vou chegando mais longe. Olha só. A perspectiva vai ficando menos acentuada. Se eu vou chegando mais perto. Quanto mais perto eu chego, mais acentuada é a perspectiva. Então, olha essa aqui. Está vendo? Bastante acentuada. Olha. Super acentuada. Porque eu estou colado no objeto. Então, quando você está perto do objeto, a noção de perspectiva realmente fica bem mais forte. É isso. Deu para entender aqui como é que funciona e tal. No próximo vídeo, a gente vai fazer um efeito aqui usando esse negócio. Que é o efeito dos titles do Star Wars. Sabe? Aquele texto que vai passando. Você vai ver que também é bem tranquilinho. Bem simplesinho de fazer. Legal? Para não perder o próximo vídeo. Já sabe. Se inscreve no canal. E clica no sininho. Para você não perder vídeo nenhum. Quando sair vídeo novo, você vai ser avisado. Beleza? Valeu!